É tipo assim, eu vou falar É que o freestyle, meu parceiro, eu passo a sina Junto a sete esfera do dragão e pede pra vocês Vou dar uma rima, até tentou adivinhar Nessa pegada, porque você não aguenta O que não é, eles nada, eu até dei uma embolada Mas tudo bem que o freestyle, meu parceiro Eu mando aqui de mal do sé O freestyle bom aqui, fui eu que fiz É o louco e o vidro em sua joelha Aqui é o bilhão e o riz Esfera dos dragão, aqui pros meus fiéis Pepiro, mostacho, livro dos cinco anéis Por isso hoje aqui, veja essa referência Cê vê que na vida cê não tem a resistência Porque parceiro, você não vai até o fim Ainda bem que eu nem vou pensar em transformar em saiadinho Porque cê é muito ruim Aqui você não ganha Cê sabe se bater de frente com nós cê apanha Aí, cê tá ligado, eu rimo a todo momento É os cinco coisas, mas aqui na batalha é os dez mandamentos Bagulho é muito louco, você perde Cê quer puxar assunto, se disfarçando, mano Aqui de nerd Bagulho é muito louco, então cê acostuma Nego que impedita Esse aumenta essa cana e esse aqui parece a puma Bagulho é muito louco, mano aqui Essa é treta Pra ganhar de nós, mano Pode se transformar os dois Não precisa transformar em gojeta Até porque cê sabe que isso daqui é muita treta Pra você rimar, você precisa usar a caneta Espera, cê faz no desenho, nós nesse planeta Então, fica na sua, pois você não entende Exceto que o verso aqui não rende Até esqueci a rima que eu iria mandar na minha terminação Mas eu não erro quando eu tô pensando na minha finalização Os MCs ruins aqui, eu apresento o alianço E eu vou partir esses cursos, tipo versátil e esse É um tratado, aqui nesse legado Eu faço tipo Shenlong, eu só volto quando eu for requisitado Oh, 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 oh Então demorou, oh Então demorou, meu pai, sou meu aliado Requisitado, mas ainda meu chapa, cê não foi chamado Já que é desmatamento, aqui nessa moral Então primeiro chapa, é você no rimar mal Oh, oh, cê tá ligado, nós encaixa aqui Não tem drama, o pote do maluco parece um alguém que dama Bagulho é muito louco, mano, aqui nessa sessão Pensado na improvisação, cês pede porque são lerdão Eu pareço alguém que dama aqui nessa parada E você parece, não, não parece com nada importante Pois você é insignificante, dá licença Porque o plano sempre é minabolante Terminou o primeiro round pra conta Goku na voz, terminou com... Tá foda lidar com isso, não vale Vem pra cima, caralho! Vai! E mata ele! E mata ele! E mata ele! E mata ele! Demorou, demorou, demorou Já começo exercendo todo o meu conhecimento Cê fala que você segue os dez mandamentos Só que aqui, cê não entende aliado É certo que de conteúdo você é atrasado Sabe por que eu tô nessa parada Dez mandamentos pra você não passa só de uma pedra quebrada Aí é complicado, cê tem que compreender Mas é certo que o passo nunca pode absorver Não pareço com ninguém, mano, até verdade Porque 3 versus 2, mano, eu tenho originalidade Bagulho é muito louco, mano, aqui Bagulho é muito louco, eu chego até evoluindo e faço um free Bagulho é muito louco até o fim É Goku e Vegeta, eu lhe apresento Rico, doce é mim Bagulho é muito louco, mano, aqui Nesse legado, vocês entendem nada Dos versos improvisados Cala a boca, meu chapa, que cê é escroto O mandamento desse cara deve ser falar Bagulho é muito louco Não sei o que é isso, cê só tem essa palavra É seu otário, então consulte o dicionário Porque cê tá ligado aqui, MC Comum Te mato e assino o artigo 1, 2, 1 Só pra cê ver como o moleque é que é mais pesado Cê vai acabar, com certeza é enterrado Fica aqui pra eles, a rima vai mandar as A gente vai tipo mandamento, não matar as A gente já infirmeu esse mandamento no primeiro round Fiquei aqui, é cultura underground Ele falou até de pedra, tá sozinho Então eu sinto o MVB, é uma pedra no caminho Entendo a referência, aqui na assistência E seu freestyle aqui, ele só apresenta a prepotência Prepotência, mas aqui cê vai tomar esforro Sabe que eu te bato, aqui igual cachorro Sabe por quê? Eu aqui não te peço socorro Cê pedra no caminho, nós somos soldados de merros Cê parou de cachorro, tá ligado? É assim que eu vou Porque agora eu vou joar esse aqui que é cobrador Tá ligado, mano? Aqui cê parece um titizu Que nós é vira-lata, bravo, mano, igual um titibu Mas tá ligado que aqui eu sou verdadeiro É cobrador porque o seu rap é passageiro Vai entender o chapa nessa leva Cê tá ligado, explica É MV, um soldado que fica É que eu faço um freestyle que fica assim Então o bagulho é doido Pra vocês tentar ganhar de mim Entendeu? Aqui é MV, tem rima Disparar na sua cara Que um tiro de fuzul Que seja violento, sangrento, grita E seu crânio Briga! Vua na voz E vai morrer E vai morrer E vai morrer E vai morrer Agora o talento é tipo É sinarvista Então se prepara que agora Vocês tão numa condição sinistra Aqui eu vou falando Do freestyle e a referência Eu vou jogando Enquanto vocês já tão pangando O cara tá olhando pra mim Tipo assim Se prepara, meu parceiro Não é bala de festim Agora você vai ter que aguentar Esse vaque Porque quando o rio lhe cega Disparam o Mark Falou que eu me viviu Mas aqui é sem fome Nossa postura é dele Sua postura é de Van Damme Se você entende essa vida Cê sabe, mano, agora que Você só desacredita Porque cê tá ligado Agora eu vou explicar É tipo eu me viviu Só Deus pode me julgar Então vai entendendo Aqui cê tá buscando E ainda vem falando Que cê tá me massacrando Cê tá ligado Que o bagulho A rima é bem estruturada Vê Van Damme, mano Então segura que ela vai porrada Bagulho é muito louco Eu vou assim Batendo em vocês, mano Como se fosse o Bruce Lee Tá ligado, mano É que esse é um cara escroto Cê falou que eu... Aí Tá ligado, mano Que você é um cara escroto Porque é a batalha de hoje, mano Não passa de um piruco O cara quer falar aqui Que nós a condição é sinistra Mas você que tá de rolê E brincadeira na pista Aí é complicado Melhor se preparar Até porque jornal no mar que vai É maltratar Sabe por que a gente não aluga Já que é terceiro round A gente honra sempre Às três da madruga Então Cê tem que ela é sua Meu rapaz Sabe que de nós Hoje é impossível cê ganhar É que o freestyle Aqui não tem preconceito É que o outro microfone É a causa e o efeito Aqui eu tô pausando Aqui é essa fusão Porque quando ele pega E vai querer animar o baile Animar o baile Mas você é vacilão Causa e efeito E nós é a reação Tá vendo aqui Faça Esse aqui tem seu branco Calotidão Vai bem aqui Eu sou um pegão branco Tá ligado É reação Só que aqui no centro Tem coragem Mas bate em você E os dois não reagem Bagulho é muito louco Mano aqui Essa é a mímica Não é reação meu parceiro É a transformação Aqui é física Causa e efeito É muita treta No caso dos dois E só são efeito Porra paleta Porque eu tava precisando De entender É certo que agora É esse é o que na rima Acabei com você BOOOOOO